Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar a respeito da nova caçadora com o cano de 12 polegadas. Vocês vão gostar desse vídeo, vai ser um vídeo um pouquinho longo, mas vocês vão gostar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa nova caçadora, ela me surpreendeu mesmo. Por que ela me surpreendeu? Porque é uma arma muito curta, com cano muito curto e ela não deixa a desejar a nenhuma outra arma, mesmo que tenha cano longo. Ela ficou uma arma ideal para campo. O que é uma arma ideal para campo? Aquela arma que você leva literalmente para caçar. Se torna uma arma compacta, leve e fácil de transportar, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui a respeito dela para vocês começarem a entender um pouquinho o que é a nova caçadora. A nova caçadora, ela vem com cilindro de 450cc, nossa válvula de alto fluxo, especialmente desenhada para caçadora, para ficar fácil de você dar manutenção, fácil de você retirar o cilindro, né? Para você olhar, fazer os seus ajustes. Então, um ótimo rendimento, essa nova cilindra aqui, ela gera aproximadamente, dependendo do seu ajuste ou da sua energia que você coloca nos disparos, de 150 até 50 disparos. Ou seja, quanto mais força você colocar na arma, mais ela vai gastar a arma, ok? Então não tem jeito, você vai ter menos tiros. Isso quem regula é você. Nessa regulagem que eu fiz aqui, ela dá exatamente 120 tiros e 120 tiros muito bons, tá? E depende muito da configuração também. Porque se você já é em baixa potência, com certeza ela vai dar mais tiros ainda. Mas geralmente você atira um pouco em fraco, um pouco em alto, então ela está gerando hoje em torno de 120 tiros. De 250 bar até 80 bar, tá? Então ela dá muito tiro mesmo. E muitos tiros constantes e frequentes. Velocidades bem estáveis mesmo, tá? Falando a respeito de peso dela. Hoje, ela, do jeito que está aqui, cano de 12 polegadas, supressor, bipé, luneta, cilindro grande, do jeito que ela está aqui, ela pesa 4,3 kg. É claro que não há necessidade de você colocar tanto peso na água. Você pode colocar uma luneta menor, você pode retirar o bipé, colocar um bipé mais leve, não tem problema. Você pode usar o supressor mais leve, você pode usar, você pode fazer várias configurações abaixando o peso dela, tá? Essa luneta é uma luneta muito grande, então ela pesa bastante. Essa luneta pesa aproximadamente 700 gramas. Vocês podem ver aí que se você tirar a luneta, ela já, literalmente, ela baixa de peso. Elas estão numa arma tão compacta que eu vou medir aqui para vocês. Olha só, da ponta do cano até aqui atrás, ela dá 72 centímetros. Ou seja, é uma arma que se você esticar o braço, aqui ó, olha cá, se você esticar o braço, ela dá o tamanho do seu braço. Então ela se torna uma arma muito fácil para você transportar numa mata, num campo, aonde você estiver. E também o próprio porta-malas. Às vezes você tem um carro pequeno, porta-malas pequeno, você vai levar a família toda, fica difícil de você colocar todo mundo, colocar as malas. Ela vai ocupar pouco espaço. É claro que com o supressor ela vai ficar maior, né? No caso desse supressor aqui, ela ficou com exatamente 95 centímetros. Mas retirou o supressor... Você retira o supressor, ela fica com 72 centímetros. É muito difícil você encontrar uma arma tão compacta no mercado que gere tanta energia igual a ela, ou seja, te entregue tanta força igual a ela e que tenha tanta autonomia igual a ela. É muito difícil mesmo, porque você quase não encontra. Então ela é uma arma ideal para você transportar mesmo, tá? Outra coisa que é bem legal dessa arma é os ajustes que você pode fazer nela. Você pode, por exemplo, aumentar a força dela até chegar a 100 joules, tranquilamente. Mas se você deixar nessa configuração que a gente manda para vocês, ela gera com chumbo de 28 grams, ela gera na baixa 42 joules. 42 joules, ela dá pau em muita, muita, muita carabina. Muita, muita carabina e ela dá pau. Isso em baixa potência, tá? Se você utilizar no segundo estágio com chumbo de 28 grams, ela vai gerar exatamente 77 joules, ok? Isso é muita energia com uma arma desse tamanzinho, tá? É uma arma muito curta para gerar 77 joules. Você não acha. Você pode procurar pistola, você pode procurar carabinas de PCP no mercado. Você pode procurar qualquer arma de PCP no mercado, desse tamanho aqui, nenhuma vai gerar essa energia, tá? Então, ela com cano de 12 polegadas se torna uma arma extremamente manobrável. Principalmente para quem gosta de caçar em espera, fazer abate em espera. Por exemplo, você vai atrás de um java-porco, um porco-do-mato, que a gente chama de porco-monteiro, que é o acusamento de um porco-do-mato com o java-lí. Então, você vai encontrar isso aí, você vai conseguir abater tranquilamente com essa arma, tá? Não vai ter dúvida alguma de fazer esse abate, ok? Vamos falar de precisão. Esse cano de 12 polegadas a 20 metros, tá vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha pequenininha. Olha o tamanho. Essa bolinha aqui é do tamanho de um olho, olha só aqui, tamanho de um olho. O cano dela é um cano de 5.4, ok? Mas isso não desabona essa arma. Eu vou explicar o porquê. Porque se você vai usar chumbos baratos da linha popular, aceita que é uma maravilha. É um tiro básico dentro do outro. É um tiro em cima do outro. A precisão é muito, muito boa mesmo, ok? E se você for fazer um abate, você joga em máxima potência e vai abater um animal grande do mesmo jeito, sem qualquer dor de cabeça. E se você for fazer um abate de um animal muito grande e fala assim, será que o chumbinho dá conta de abater esse animal? Você vai fazer essa pergunta e às vezes você vai ficar com medo. Será que abate? Com o kit airbow no cano de 12 polegadas, você aproveita praticamente todo o ar de disparo. Você aproveita quase que 100% do ar descarregado. Você vai instalar o kit airbow aqui e você vai ter praticamente uma 9mm. Porque essa ponta aqui e essa flecha é de 9mm exato. E você pode usar aquelas pontas de caça ainda, aquelas com 3, 4 facas. Que literalmente são para caças mesmo. Você vai vir aqui e vai colocar o kit airbow aqui. Pessoal, faz um estrago tão grande que vocês não acreditam. E ela tem a vantagem de você ter o primeiro estágio e o segundo estágio. Então, se você quiser brincar com essa flecha, por exemplo, para pescar, você atira no primeiro estágio. Se você quer abater um animal grande mesmo, você joga o segundo estágio e vocês vão ver o estrago. O estrago é fora do comum. Fora do comum mesmo, tá? Eu vou falar uma coisa para você. Essa flecha, eu acho que faz mais estrago que uma 9mm na caça. Porque uma ponta de caça, meu amigo, não tem como um animal sobreviver não. É impossível um animal sobreviver a uma ponta de caça. Essa aqui é uma ponta de treinamento, uma ponta redonda. Já faz estrago, imagina uma ponta de caça, tá? Essa flecha aqui é uma flecha de fibra de carbono. Mas você pode usar também essas setas de alumínio, que são muito mais baratas, que é a R$ 22,19. Simplesmente você vai cordar a flecha aqui, você corta a flecha no meio e você pode usá-la duas vezes. Ou seja, basta você colocar a ponta aqui e atirar. Depois você tira essa ponta e coloca aqui, você faz uma gambiada tremenda e você consegue usar duas vezes essa mesma flecha. E se você falar assim, mas sem essa pena aqui, tem precisão? Tem precisão igual. Por quê? Porque acontece o seguinte, o kit argol faz a descarga de ar na ponta da flecha, porque o tubo vai aqui dentro. Então, mesmo que não tenha essas penas, ela tem precisão, tá? Ela tem precisão, porque o peso está tudo aqui na ponta. Isso aqui é mais para quem atira de balestra, essas penas é mais para quem atira de balestra, tá? No caso da caçadora, nem precisa dessas penas aqui. É claro que se você puder usar as penas, usa. Não tem problema em você usar as penas. Mas se você estiver lá e não tiver a flecha com a pena, atira sem a pena. Não tem problema nenhum. Pode atirar sem a pena que também faz estraigo igual e se torna uma arma muito compacta para você transportar. Você tirou o kit argol, você volta a ter a arma no Calyp 5.5, tá? Então, você tem as duas armas muito potentes aqui. Você tem uma arma no Calyp 5.5, que é precisa, com chumbo popular, chumbo barato. Você tem uma arma potente, que você pode utilizar em abates também, em curta distância, de animais de médio porte, tamanho de porco, por exemplo. Você vai te distrair dela até 77 joules nessa configuração. Se você quer uma configuração de mais potência ainda, você desrosqueia o cano e faz o apeto da mola. Ela vai te dar mais potência ainda, porém vai gastar mais ar, tá? Outro detalhe é o seguinte, outro detalhe. Essa arma, nessa configuração aqui, você não escuta nem o martelo bater. Se você colocar na primeira potência aqui, ela só faz peque, peque, peque. Não faz barulho algum. Para quem gosta de fazer abate de coelho, frango, lebre, pomba, essa arma não incomoda. Eles nem sabem de onde está vindo chumbo. Para vocês terem uma noção de tão silenciosa que essa arma fica nessa configuração, tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, você gosta muito de transportar a sua arma, você gosta muito de levar para o campo a sua arma, essa é a arma ideal para você, tá? Vocês vão ver os vídeos aí sem corte. Vocês vão ver eu fazendo sete disparos, acertando essa bolinha. Vocês vão ver eu dando sete disparos na cabeça do coelhinho também, tá? Vocês vão ver que acerta na cabeça do coelhinho. E também nas tampinhas de garrafa, a 20 metros. É um tiro dentro do outro. Eu usei o chumbo duelo, que é um chumbo popular, cabeça redondinha. Rapaz, é um tiro dentro do outro. É coisa espetacular. Essa arma serve para você brincar, serve para você atirar à vontade. Ela ficou particularmente, particularmente ficou a arma dos meus sonhos. Essa arma aqui é a arma dos meus sonhos. É uma arma muito fácil de transportar, muito fácil de utilizar, tá? E muito precisa. Outro detalhe. Efetuei dois disparos nessa tábua o quê? É uma tábua de pinos? É uma tábua de madeira mole? É. Mas eu duvido, eu duvido e coloco a prova o seguinte. Que um animal de pequeno e médio porte tenha uma cabeça mais dura que essa madeira. Eu duvido, tá? Para quem falar que um animal tem a cabeça mais dura que uma tábua dessa, não está acostumado a atirar em animais, tá? Porque em primeira potência, aqui no primeiro estágio, atravessou. No segundo estágio, atravessou também. Ou seja, tanto faz você atirar. No primeiro estágio quanto no segundo estágio, você atravessa essa tábua aqui a exatamente 20 metros. Ela te entrega muita energia. Então, se você vai fazer um abate de médio e pequenos animais, poxa vida, essa arma aqui é o ideal, tá? Uma arma fácil de você transportar, uma arma compacta, top de linha. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gostei demais dessa configuração por todas essas vantagens que eu falei aqui para vocês hoje. Fácil transporte, fácil customização, fácil ajuste, arma leve, compacta, de muito rendimento de tiro e uma arma forte. É uma arma muito forte. Para vocês terem uma noção de energia, a Hatsan AT4410, no mesmo calibre com um cano de 20 polegadas, eu não lembro agora o tamanho do cano dela, gera a mesma energia em baixa. Ou seja, é o seguinte, essa em baixa gera a mesma energia do que uma Hatsan AT4410. Não estou falando mal da arma, eu só estou fazendo um comparativo. E se você jogar no segundo estágio, aí a burlada é grande. Fazendo o teste do sabão. Fiz os disparos no teste do sabão com dois slugs. O primeiro slug, pão, embaixo, tá? Então ele entrou, deu uma pequena deformada no chumbo. No segundo estágio, ele parou também na quinta barra, tá? Mas o slug abriu que nem uma flor, ou seja, se deformou toda, tá? O slug abriu mesmo, se expandiu. Então vocês podem ver, assim, a diferença de energia de um tiro em baixo e uma tiro em alta. Ou seja, o tiro em alta, apesar de ter chegado apenas na quinta barra também, igual o primeiro estágio, a expansão do chumbo é muito maior. Se pegasse um osso, rapaz, era pipoco mesmo. Um animal deita nos cascos, tá? E vou falar uma coisa para vocês. Pode trazer outras armas aqui, que a gente vai dar pau aqui com a caçadura com cano de 12 polegadas apenas. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu! E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.